Você só cresce quando você cresce. Muitas pessoas querem crescer, mas estão perdendo a oportunidade de aprender e se desenvolver com as pequenas experiências, com as pequenas vivências ou com os principais desafios que elas têm vivido no dia a dia. Eu tenho visto muitas pessoas me procurarem e falarem Leão, eu quero crescer, eu não consigo crescer, mas muitas vezes elas estão reclamando da vida que estão vivendo hoje e não estão aproveitando essa interação, esses gráficos 3D, todas essas informações para crescer. E eu te pergunto como que está a tua vida hoje? Como estão os teus resultados hoje? Se o teu potencial está sendo colocado em prática, de 100% do teu potencial, quanto você está colocando em prática? Eu pergunto isso às pessoas e em média elas não estão colocando nem 40% do seu potencial. Muitas pessoas elas não sabem diferenciar como que é o sucesso e como que é o fracasso, porque ambos são muito parecidos. O sucesso ele é uma soma de pequenos acertos cometidos todos os dias, pequenas coisas que nós nos comprometemos e fazemos o que tem que ser feito e crescemos com isso e somando isso todos os dias, isso nos leva a um lugar chamado sucesso. Mas o fracasso é muito parecido, são pequenos erros cometidos todos os dias. Eu aprendi isso há quase 20 anos atrás e isso tem me levado a crescer na minha vida pessoal, profissional, porque são pequenos erros cometidos todos os dias que te levam a um lugar chamado fracasso, mediocridade ou até mesmo zona de conforto. Então eu não sei como que você está na sua vida hoje, se você se sente crescendo ou não, mas você só cresce quando você cresce. Então se você quer crescer, você precisa se desenvolver. E como que nós crescemos, como que nós produzimos novos conhecimentos, sinapses neurais, novas trilhas neurais que vão nos guiando em direção a nossos objetivos. O Einstein dizia que a mente que se expande a nova ideia nunca mais volta a ser o estado original. E eu lembro de um livro que eu li chamado O Jeito Rarva de Ser Feliz, e lá eles tinham uma parte que ele fala sobre neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro de se expandir. E os cientistas falavam que não existia, que a mente não se expandia, que ela tinha uma capacidade limitada, e os neurocientistas falavam que sim, ela se expande, e eles falavam, olha, prova isso, me garante isso, que isso é verdade, e eles não tinham como provar. Mas até que um menino de sete anos perdeu a visão. E ele começou a ler com o dedo indicador direito em Braille, leitura Braille, né? E eles colocaram o dedo transmissor na cabeça desse menino, e começaram a movimentar vários dedos, menos o indicador direito, e nada aconteceu de muito diferente. Mas quando esse menino começou a utilizar o dedo indicador para fazer a leitura em Braille, grandes movimentações cerebrais aconteceram. E eles conseguiram comprovar a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se expandir, de criar novas trilhas neurais. Uma pessoa que está se colocando em posição de vítima, uma pessoa que está se colocando em posição de coitado, uma pessoa como essa, ela não produz neuroplasticidade, ela não produz sinapses neurais, ela não produz novas trilhas neurais, porque ela está simplesmente se vitimando, ela não está aproveitando as informações e o ambiente que está acontecendo para crescer. Uma pessoa que evolui, uma pessoa inteligente emocionalmente, inteligente profissionalmente, é uma pessoa que ela aproveita essas interações para aprender. Ela para, pensa e fala, meu Deus, o que eu posso aprender com essa situação? E isso vem em respostas. Essas respostas vêm acompanhadas de experiências. E nós chamamos isso de maturidade. Provavelmente já aconteceu com você, de você encontrar uma pessoa mais velha que você. E ela olha para você e fala, eu queria ter a sua idade com a mente que eu tenho hoje. E essas pessoas, de fato, têm uma experiência muito grande, porque elas vivenciaram experiências durante toda a sua vida e produziram neuroplasticidade, produziram sinapses neurais, crença sobre muitas coisas positivas e sobre outras até negativas. Então, eu vejo que... Vou dar um exemplo. Você não é advogado? E eu também não sou. Provavelmente a maioria das pessoas que estão me vendo também não é. Mas se você for, você pode encaixar esse exemplo em outra profissão. Então, uma pessoa que, por exemplo, é advogada, ela tem mais sinapses neurais sobre leis, sobre direitos, sobre tudo aquilo que ela se dispôs a estudar. Mas quando vem me perguntar sobre isso, eu não tenho tantas informações. Então, eu sou um ignorante sobre o assunto. Eu sou uma pessoa com poucas sinapses neurais, poucas trilhas neurais. Mas se eu pergunto algo a respeito para essa pessoa, ela consegue me dar uma consultoria fantástica. Ela consegue me dizer exatamente o que lei serve para o quê e como resolver essas coisas. Tanto que, se você receber nesse momento agora uma intimação judicial, talvez você fique desesperado. Mas se você falar com o advogado, ele vai dizer, fique tranquilo, eu já vi isso acontecer muitas vezes e eu vou te ajudar a resolver. Então, ter sinapses neurais é ter maturidade. Ter uma quantidade maior de experiências, de trilhas neurais, vai produzir em você inteligência emocional, vai produzir em você uma inteligência profissional, uma inteligência social, onde você vai ter habilidades de se colocar em situações de maiores desafios e alcançar coisas maiores, aumentar a sua performance, aumentar o seu desempenho na tua vida em todas as áreas. Então, pessoas que crescem, normalmente elas desenvolvem sinapses neurais, elas desenvolvem trilhas neurais, elas utilizam da neuropasticidade para crescer como pessoa. Porque, provavelmente, você já deve ter ouvido falar de pessoas que ganharam muito dinheiro na Mega e perderam tudo que tinham, porque mentalmente elas não estavam preparadas para ter aquele dinheiro. Isso acontece com todas as pessoas que ganham e conseguem resultados e não estão preparadas. Agora, imagine o seguinte, se você se desenvolve, se você cresce como pessoa, se você desenvolve sinapses neurais, se você desenvolve trilhas neurais, se você cria uma maturidade, uma experiência maior, provavelmente o resultado vai correr atrás de você. E esse resultado, quando chegar, ele será sustentável. Você vai ter maturidade para saber lidar com dinheiro, maturidade para saber lidar com a vaidade ou com a não vaidade, a maturidade para saber lidar com as outras pessoas e se relacionar com as pessoas que são importantes para você. Então, a dica é, você só cresce quando você cresce. Eu quero te fazer um convite. Um convite.